E uma das maiores companhias de alimentos do mundo ajudou na elaboração de um guia de boas práticas da agroindústria produzido pela Rede Brasil do Pacto Global da ONU. O guia tem como objetivo trazer orientações sobre práticas anticorrupção na agroindústria e toda a cadeia de produção. Sobre esse assunto eu converso agora com o diretor de Compliance, Reinaldo Goto. Oi, Reinaldo, bom dia para você, bem-vindo aqui à nossa edição do Bem da Terra. Como vem essa proposta, esse projeto no qual a companhia de vocês teve um importante espaço ali na discussão, nessa elaboração também? Como é que ele tem funcionado? Bom dia. Olá, Renata, espero que seja bem, agradeço muito pela oportunidade. É um grande prazer falar com vocês, seus três espectadores, gostaria de iniciar parabenizando o seu trabalho com pautas tão importantes para o nosso agronegócio. Esse guia de boas práticas anticorrupção da agroindústria foi realizado por mais de 16 grandes empresas multinacionais e mais de 40 profissionais com grande diversidade de gênero, de diversos setores, como o setor da proteína animal, onde nós estamos, super energético, grãos e cítricos, com apoio, inclusive, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abestecimento, o MAPA, a quem nós agradecemos, né? Sobre a coordenação da Rede Brasil do Pacto Global da ONU. Como você bem disse, especificamente na iniciativa privada, o Brasil tem se destacado nas chamadas ações coletivas, com grandes avanços nas áreas de construção civil, saúde, esporte, oil and gas, limpeza urbana. E agora, felizmente, no setor que mais exporta no Brasil, o nosso agronegócio, o Pacto coordenou uma iniciativa congregando essas empresas, e nós, da BRF, como uma das maiores empresas de alimentos do mundo, muito engajada nessas atividades, ajudamos na elaboração desse guia. O guia foi lançado agora, no segundo trimestre de 2022, e tem como objetivo principal trazer orientações sobre práticas no combate à corrupção na agroindústria e toda essa cadeia de produção. Como que vocês colocaram esses ajustes, essas adequações? O que é importante a gente dividir aqui com a nossa audiência, indo ali realmente na performance desse projeto, desse plano, para evitar esse problema aí dentro da agroindústria? Sim. O material, Renata, lista uma série de condutas que as empresas que atuam no segmento devem seguir para demonstrar uma atuação ética e transparente. Essa iniciativa está totalmente alinhada com o G da governança. Vocês têm discutido muito na chamada Agenda ESG, ou em português, ASG, que trazem reflexões importantes para as empresas nas áreas ambientais, sociais e de governança. E essa iniciativa, especificamente, está muito voltada para esse tema de governança. Nós esperamos que todos possam aproveitar essa cartilha como uma referência para o mercado. vocês também têm mostrado de uma maneira bastante correta e com muita propriedade que o agronegócio tem se destacado por boas práticas de manejo, investimentos em tecnologia, desenvolvimento em genética. E agora também precisamos demonstrar que temos boas práticas de governança. Isso dá segurança aos investidores, aos nossos clientes, e apoia o crescimento sustentável no setor que é tão importante. Esse material traz algumas recomendações de condutas relacionadas ao poder público, com instituições afirmativas no combate à corrupção, a lavagem de dinheiro, respeito ao meio ambiente, aos direitos humanos, a responsabilidade social e, principalmente, um fortalecimento da governança corporativa para a sustentabilidade dos negócios. Sempre defendendo a livre concorrência e com instruções bastante fáceis e práticas, como para distribuição de brindes, presentes, hospitalidades e outras medidas para tanta prevenção, detecção e correção de eventuais práticas incorretas que possam existir no setor. Exatamente, como você falou, tendo esse parâmetro, essa conduta, seguindo essas linhas, com certeza isso traz muito mais credibilidade à agroindústria e, claro, promove ainda mais a questão de confiança ali com a relação entre os nossos exportadores, enfim, sabendo de todo esse potencial brasileiro a nível de exportação, a gente sabe do quanto é isso importante, além dessa agenda ambiental no modelo ESG, também a questão da governança e, por isso, então, que vocês fizeram questão de estar presentes aí nesse pacto, então, da ONU também mostrando esse viés, esse olhar que, até então, não é muito falado, né? Exatamente, Renato. Por isso mesmo, nós disponibilizamos de uma maneira gratuita na internet para quem quiser ter acesso, a cartilha está disponível de uma maneira bastante acessível e os próximos passos são relacionados ao treinamento de uma série de outras empresas, pequenas e médias também estão bastante convidadas e todos que quiserem aderir ou colaborar com essa iniciativa são muito bem-vindos também. Exato. Como é que funciona também a participação da sociedade civil, enfim, de outros agentes aí do setor para poder contribuir com todo esse modelo, né? Que faz e realmente promove toda a diferença quando a gente fala em governança, né? Há possibilidade de contribuir de alguma maneira, de ser mais ativo, de ser mais participativo e agente aí dessa mudança? Sem dúvida nenhuma, Renata. E agradecemos muito o espaço que vocês nos... Porque a questão da comunicação, do entendimento, do treinamento das pessoas também é bastante importante, né? Para o segundo semestre nós temos previsto uma série de atividades, não só de comunicação, mas também relacionado ao treinamento, capacitação, discussões, né? Não só com outras empresas, mas também com o setor público, com atores da sociedade civil, tá? Então, nós, através do Pacto Global, tá? Nós pretendemos disseminar essas boas práticas para justamente trazer mais transparência, mais segurança, e trazer mais credibilidade para o setor, né? Como você vê nisso, né? Que tem uma potência muito grande, né? Não só para a economia nacional, mas principalmente para as exportações do Brasil. Exatamente. Qual que é a mensagem que fica, então, para esse dia, né? A reflexão que a gente pode fechar aqui a nossa conversa e que realmente vai fazer a diferença, né? Já que é a pauta da sustentabilidade, da agenda, das discussões. Lembrando, mais uma vez, que há uma equipe agora, né? Que está ali da Embrapa, do Ministério da Agricultura, Ministério das Relações Exteriores, lá em Bonn, na Alemanha, numa pré-conferência, digamos aí, que vai tratar de alguns temas, alguns assuntos alinhados ao que será debatido na COP 27, em novembro, lá no Egito. Ou seja, líderes estão reunidos realmente para promover a questão de crédito de carbono. É o ponto principal, o ponto-chave. Mas entram outras questões como essa de governança que a gente está discorrendo e dividindo agora com vocês. Qual que fica a mensagem, então, para esse dia de hoje? Bem, Renata, eu acho que não só para essa conferência internacional, tá? Mas acho que o Brasil também tem uma agenda de médio e longo prazo, né? De ascensão para o CDE e o TBI. Nós costumamos dizer que nossos clientes já são da OCDE e as instituições financeiras que nos financiam também são da OCDE. Vocês têm trazido com muita propriedade a grande dependência do setor do agronegócio para as instituições do crédito, das instituições financeiras, tá? E cada vez mais, não só os nossos clientes, mas também aqueles que nos emprestam dinheiro, tá? Eles querem ter bastante segurança, né? Bastante segurança com relação às nossas práticas, nossas práticas não só nas áreas ambientais, como vocês bem têm trazido, tá? Nossas práticas nas áreas sociais e também, sem dúvida nenhuma, tá? Nossas práticas na área de governança. Então, os próximos passos, como a gente tem falado, tá? É tentar agregar cada vez mais empresas nesse pacto, tá? Trazer essas discussões para que a gente tenha, né? Relações cada vez mais e mais transparentes, não só entre os pares, né? Nós temos também uma cadeia bastante longa, complexa, né? Onde os pares, por vezes, são clientes, por vezes, são fornecedores, às vezes, são concorrentes, tá? Então, essa questão da livre concorrência também é bastante importante. Mas também é um setor extremamente regulado, muito dependente do setor público, tá? E graças também ao setor público também se desenvolveu muito bem, tá? E é bastante importante que a gente tenha bastante transparência e uma atuação bastante correta, né? Nesse relacionamento também com o setor público, tá? Então, contamos também, né? Com o canal de vocês para as divulgações dos próximos passos, tá? E agradecemos demais aí o espaço, parabenizamos o seu trabalho que vocês têm feito. Obrigada, a gente que agradece sempre e permanece nessa troca com toda certeza. Obrigada, ótima terça-feira para todos vocês.